Como é que é que ele faz? É no gol! O cara é brincadeira, eu gosto. Eu assisto a CBN já há um tempo. Descobri, por acaso, a CBN. Por acaso, descobri. Isso quando o senhor morava no Rio de Janeiro ou não? Aqui. Aqui mesmo. Antes da água me pegar, eu não me lembrava o jogo que eu estava escutando. Era Palmeiras e não sei o quê. Parece que bota fogo, viu? É, parece que era. Seu Solomar! Acabei de ver o seu vídeo, a sua mensagem e fiquei extremamente feliz em saber que o senhor escuta a CBN, me ouve. O senhor não sabe a alegria, nem imagina a alegria que isso me dá. Eu estou realizado. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. nosso time aqui de São Paulo agradece muito, viu, seu Solomar. E eu aproveito a oportunidade para mandar para o povo gaúcho, para vocês do Rio Grande do Sul, para o senhor, para os seus companheiros, para as suas companheiras, muita força, muita energia, força e energia suficientes para enfrentar esses problemas que o Rio Grande do Sul está vivendo agora com essas enchentes. Obrigado pela sintonia, obrigado pela mensagem. Um grande abraço, seu Solomar! Obrigado pela sintonia!